Olá! Bem-vindos ao Alô Marfim! Você sabia que existem línguas que não têm o verbo SER? Por exemplo, o russo. Se eu falo, eu sou o Vítor, já o Vítor. Existem muitas línguas assim, inclusive no Brasil. Vamos ver hoje algumas línguas que não têm o verbo SER e como o verbo SER funciona, mais ou menos, porque é muito interessante e muito surpreendente. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que o verbo SER é um verbo muito vazio de significado. Ele significa muito pouca coisa. O que eu quero dizer com isso é que ele, por exemplo, não é como um verbo transitivo que descreve, de repente, uma ação ou algo assim. Ele é um verbo que só atribui uma propriedade a alguma coisa. Ele diz que algo é alguma coisa. Basicamente isso. E muitas línguas nem têm um verbo assim tão vazio, como, por exemplo, o russo, que eu já disse, o tupi, que era falado há muito tempo. Se eu dissesse Ixé Morubixaba, eu sou o cacique. Mas seguindo fica literalmente, se você traduzir palavra por palavra, eu, cacique. E outras línguas são assim, o turco, o japonês e até a língua americana de sinais. Tanto que às vezes a gente até tira nas frases que a gente fala. E esse tipo de verbo no Brasil, eles são conhecidos muito como verbos de ligação. Verbo de ligação. Mas como eles fazem toda essa coisa de predicação, com o predicativo, etc., a gente chama de verbos predicativos. Ou verbos copulativos. E as línguas que não têm, são línguas que a gente chama que têm zero cópula. E isso não é uma coisa preto no branco. Tipo, tem línguas que são totalmente zero cópula e línguas que são totalmente sem zero cópula. É uma coisa que é mais como um espectro. Por exemplo, os dialetos de inglês vernacular afro-americano, eles podem ser zero cópula muitas vezes. Como por exemplo, Who she? Ou Where she at? Esse tipo de frase. E esses verbos, como verbos ser, que são verbos predicativos, eles têm uma característica muito interessante. Porque eles não têm uma coisa chamada seleção semântica. Que os verbos, outros verbos, como os transitivos e tal, têm. Por exemplo, se eu usasse o verbo comer, que não é um verbo predicativo, eu dissesse A pedra comeu o macarrão. Essa frase é estranha, porque uma pedra não tem as características necessárias para comer o macarrão. Certo? Então comer faz uma seleção semântica de alguma coisa que coma e que possa comer, que seja humana, ou pelo menos que tenha boca. Certo? Agora, se eu pego o verbo ser, que é predicativo, e eu penso A pedra é ruiva. Essa frase é estranha. Mas eu posso dizer, por exemplo, A pedra é cinza. Então a questão não é que a pedra é incompatível com o verbo ser. A questão é que o predicativo, que vem depois do verbo, é o que está selecionando o que pode ser o sujeito. Porque eu posso dizer A menina é ruiva. Ruiva permite selecionar a menina. Certo? Porque a forma de conhecer ruiva, ela tem que ser humana, ou pelo menos ter cabelo. Então, ruiva não pode estar com pedra. O predicativo escolhe, semanticamente, o predicado. E não o verbo, como nos outros verbos normais. E os verbos predicativos funcionam da seguinte forma, bem resumidamente. Os verbos predicativos não selecionam o argumento externo, só selecionam o argumento interno, que tem um sujeito e um predicativo de sujeito. E isso é uma oração pequena, e esse sujeito sobe para o especificador do S-flex para poder representar o caso no inativo. E é basicamente isso. Mas eu não falei de teoria x-barra aqui no canal ainda, então nada disso vai fazer sentido. Então, vamos em frente. Então, basicamente, o que nós temos nos verbos predicativos é o sujeito, e o que a gente chama de predicativo do sujeito. Que é o que predica o sujeito. Certo? Que é a característica do sujeito. Agora, nós temos uma categoria de verbos que são um pouco menos conhecidos, que são os verbos predicativos transitivos. Aliás, transitivos predicativos. Que são os verbos como considerar. Então, por exemplo, eu considero árabe difícil. Eu é o sujeito, considero. Árabe é o objeto, é o que eu considero. E esse difícil é o que está, não só selecionando, porque é a mesma coisa que eu dizer árabe é difícil, está selecionando esse árabe. Então, esse é o que a gente chama de predicativo do objeto direto. Difícil. Eu considero árabe difícil. E isso é um verbo transitivo predicativo. Ah, e outra coisa que me lembra isso, que na verdade é só uma curiosidade, que é interessante de falar, que tem a ver com os verbos predicativos, que é o caso dos adjetivos. Quando a gente coloca o adjetivo, depois de um verbo predicativo, a gente fala que o adjetivo está em posição predicativa. Certo? Mas quando a gente coloca o adjetivo junto com o nome normal, tipo, sei lá, flor bonita, a gente fala que o adjetivo está na posição atributiva. E isso tem adjetivos, às vezes, nas muitas línguas, que podem estar em uma posição e não estar em outra. E às vezes as línguas têm dois que significam a mesma coisa, mas uma forma só pode ser usada na posição predicativa, e outra só pode ser usada na posição atributiva. Mas isso é tema para um próximo vídeo. Então, o verbo ser é um verbo com muito pouco significado, ele é um verbo muito vazio de significado. E quando nós ouvimos pela primeira vez que existem línguas que não têm o verbo ser, nós ficamos tipo, como assim? Isso é impossível? Mas é basicamente porque ele é vazio, ele é muito fácil de ser omitido, de ser substituído com outras estratégias. Então nós que somos pessoas falantes de línguas que têm o verbo ser bem produtivo, nós somos muito apegados ao verbo ser. Nós achamos que é um verbo muito importante, porque nós usamos para muitas coisas, afinal, né? Mas, se a gente peara para ver do ponto de vista mais linguístico, ele é um verbo muito vazio e muito fácil de ser omitido e perdido muitas vezes. Mas, bom, se quiserem saber mais detalhes ainda sobre línguas com zero cópula, comentem aí embaixo. E, se você gostou desse vídeo, curte-o, compartilha nas redes sociais, segue também o Allomorphe nas redes sociais e se inscreve aí embaixo e ativa esse sininho para receber a notificação de quando sair vídeo novo. Comenta qualquer coisa aí embaixo, qualquer dica, qualquer opinião, qualquer pergunta. E, se você quer um episódio sobre línguas zero cópulas mais específicas sobre cada uma, uma parte 2. E, como sempre, salve! E, se você quer um episódio sobre línguas zero?